olá amigos deste canal hoje mais um vídeo pra vocês vou mostrar pra vocês como fazer um gotejador caseiro autossustentável muitos projetos na internet sobre o gotejador alguns usam aquelas torneirinhas de aquário mas não me parece muito eficiente aquelas torneirinhas hoje eu vou passar pra vocês uma idéia que é fazer um gotejador usando um cordão uma garrafa pet e um arame ok fica comigo até o final desse vídeo que eu mostro pra vocês então pessoal como começar a fazer o seguinte eu não furo nessa garrafa pet mas nessa altura que eu fiz olha só um pouco antes do gargalo por aqui nós vamos encher de água até essa altura que o grupo foi possível essa será a nossa capacidade total da nossa garrafa do nosso gotejador é agora com esse arame eu vou fazer um suporte para o nosso cordão eu vou enrolar em volta do gargalo dessa forma eu trouxe e deixei bem firme vai ser como suporte bem na direção do orifício não nós fizemos agora vamos deixar o levemente inclinado nessa direção e vamos fazer uma argola aqui pra sustentar o cordão ficou dessa forma pessoal observem aqui está difícil agora vamos pegar nosso cordão que nada mais consiste de um cordão trançado com fio de nylon uma das pontas nos vou colocar dentro da garrafa vai ficar submersa dentro da água ea outra vai ficar apoiada aqui no nosso suporte direcionando o gotejamento para a planta vou fazer assim colocando aqui eu falei um pedaço de arame para criar um certo peso para manter o cordão sempre submerso e essa outra ponta você vai direcionar na planta é dessa forma pessoal aí você coloca a tua planta aqui e as gotas vão começar a cair é dicas importantes nunca estrangulhe esse cordão apertando o arame ou deixando muito justo aqui o edifício sempre tem que entrar bem largo para que a água possa possa fluir pelo cordão ela vai subir usando usando o efeito de capilaridade água vai começar a encher esse cordão e vai começar a pingar você pode tanto as corotas secos pode molhar ele ou deixar ele seco automaticamente ela começa a subir e começa a cair numa frequência que vocês vão ver muito interessante ok então agora vou encher de água e vamos aguardar o efeito de capilaridade olha então tá cheio de água aqui ó aqui estou difícil a água tá nesse nível podemos fechar com a tampa para entrar sujeira e tá pronto o nosso gotejador caseiro observe os detalhes cordão vai estar lá no fundo e começa a absorver a umidade começa a subir por aqui e vai começar a pingar aqui é só posicionar nossa planta e está pronto nosso gotejador a medida que a garrafa tá cheia a a frequência de conta gente vai ser vai ser maior medida que a começar a baixar as gotas e eu cair com menos frequência e o resultado é esse pessoal olha só a frequência de gotejamento uma gota uma gota outra gota dois a três segundos e tem uma gota e outra isso é determinado pela quantidade de água que tem aqui dentro da garrafa pelo que eu já testei é esse cordão vai puxar água até que a água chegue na na mesma altura da ponta desse cordão para que você possa usar mais água dessa garrafa basta ajustar o cordão para isso você tem sobra dentro do fundo você pode ajustar mais mais baixa você pode também usar um suporte para a garrafa ficar mais alta e assim se puxa o cordão agora você aumentou um pouco mais sua capacidade de absorção de água então ok pessoal se gostaram do vídeo deixa um joinha pode deixar um comentário também se inscreva nesse canal que está começando agora vamos ajudar ele a crescer até o próximo vídeo tchau